Eu não queria te causar uma falsa intenção Não sou o tipo que vai brincar com teu coração Daquele jeito que falei você não te estranhar Mas a vez de que eu sou um cara pra passar Eu vou pedir esforços pra te ver muito feliz Encontrei nesse livro tudo o que eu sempre fiz Bebo bolso, pago a conta, hoje eu vou te levar Todos os patos antes desse mundo eu vou te apresentar Na China vai ficar pequena, um grande amor que eu tenho pra dar A dor em Paris vai valer a pena Um beijo de senhora que eu vou te dar Vai ser meu passeio no ar de beleza Um desejo de belas frases de amor Se você quiser ser minha princesa, pode tirar do seu lado a palavra Tudo o que eu queria era sonhar, o sonho teu Tudo o que eu queria era te dar, o sonho meu Tudo o que eu podia, o que sou de amor Tudo o que eu queria, o que eu queria